Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uns produtinhos de higiene que eu estou usando em Micaele, tá? Pra vocês ficarem por dentro aí do que eu estou usando nela nesse momento. Eu até tô precisando comprar mais algumas coisinhas já pra ela, porque tem umas que os que acabaram, outras estão acabando. E então, vamos lá. Gente, eu vou começar só pra falar pra vocês, eu estou gravando muito assim, alguns vídeos aqui no quarto e com o fundo atrás aí, o peço. Porque é a parte mais clara aqui da casa, tá? Pra gravar vídeos assim à tarde. Então, quando ela dorme, eu aproveito, me sento aqui no chão e venho gravar pra vocês, tá? Que a janela fica mesmo de frente, aí vem o reflexo, né, do sol todinho na janela, aí fica ótima claridade. Porque eu não tenho luminária, tá, gente? Então, aproveito a luz do dia pra gravar pra vocês. Então, por isso que eu estou gravando muito aqui no quarto, tá? Com o fundo, o guarda-roupa, o peço, por conta disso. Então, meninas, olha, eu estou usando este shampoo aqui, ó, MKL, da Johnson. Eu não comprei o shampoo da Natura, mas eu vou estar fazendo uma comprinha pra ela, da Natura, que ela tá precisando. Mas eu ainda não usei no cabelo dela o shampoo aquele mamãe bebê. Desde que ela nasceu, eu uso esse daqui, ó. Ele é de 400ml. Ó, 400ml. E é aquele amarelinho, ó. PH balanceado com água purificada. Fórmula ainda mais pura, chega de lágrimas. Então, o shampoo é esse. E o condicionador é esse daqui, ó. Que eu estou usando nela, tá? Desde que ela nasceu, que ela usa esses daqui. Esse aqui é de 200ml. Tá quase acabando. Esse aqui é de 400ml, ó. Tá mais da metade. E o condicionador, ele é mais concentrado e gasta mais, né? De sabonete, eu comecei, meninas, a usar esse sabonete aqui nela. Esse sabonete líquido aqui. Da mamãe bebê, ó. Assim que ela nasceu, eu levei até para o hospital. Porque ele é glicerinado, tá? E vem com fragrâncias relaxantes. Então, sério, gente. Ele ajuda muito ao bebê. Ao recém-nascido. Ao bebê com... Que às vezes fica com algumas dificuldades para dormir, né? Porque ainda não sabe o que é dia ou o que é noite. Mas durante a noite, quando dá um banhozinho para dormir, fica bem relaxado. O cheirinho dele é bem gostoso, bem suave, bem relaxante mesmo. Então, eu amei esse... Esse sabonete em líquido da Natura. E esse hidratante aqui, ó. Que vem junto. Tá até acabando já. De tanto eu usar nela. Ó, também é da mamãe bebê. E 200ml. Aí eu comprei o shampoo e o hidratante para estar usando junto, né? Muita coisa também. Deixa a pele... Já é macia a pele do bebê, né? Deixa mais macia ainda. Com cheirinho, gente. Quando passa... Eu gosto de usar nela para ir para a igreja. Em casa, sim. Durante a tarde ou amanhã. Eu não passo muito, não. Mas quando é aquele banhozinho do começo da noite para o final da tarde para o começo da noite eu dou um banho nele. Eu gosto de passar. Porque ela dorme cheiroso. E acorda no outro dia com cheiro, gente. Isso não tem noção. É muito cheiroso, gente. Eu gostei muito. E deixa a criança bem relaxada mesmo, tá? Eu gostei bastante. Aí quando eu não uso esse sabonete líquido eu uso esse daqui. É a saboneteira. Mas o sabonete está dentro. É da Natura. Também tem um cheirinho muito bom. Mas eu uso mais o líquido do que esse. Perfume. Para usar em casa eu uso esse daqui, ó. Da Johnson. Até às vezes para ir ali lá no mercado ou comprar alguma coisinha que está faltando eu gosto de usar esse aqui. Até comprei isso ainda, ó. Aqui foi R$19,59. Ele é de 12 ml. Mas é um cheiro muito gostoso. E dura bastante na pele do bebê. Na roupinha do bebê. Fica o dia todo aquele cheiro gostoso de bebê. Eu gosto. Em Ávila eu usei também desse daqui. e gostava muito. E para a Micaela também eu comprei. E também uso esse daqui, né, ó. Da Natura. Mamãe e bebê. Também é muito gostoso, né, gente? O cheirinho dele é uma delícia. Esse aqui eu uso mais para sair, para ir para a igreja, para o médico. É difícil eu usar em casa ele. Mas tenta comprar outro, ó. Já está menos da metade, ó. Mas é muito cheiroso. Eu estou usando de lencinho umedecido esse daqui. que vocês já viram, né, em alguns vídeos. Tem uns vídeos de comprinha, né, acredito, que eu mostrei esse lenço aqui que eu tinha comprado. Tinha ele de um pote grande. No mini tour. Não. É mini estoque de fraldas e lenços umedecidos. Tem dele de um pote grande com 450 unidades. Aqueles potes já acabou. Aí eu comprei esse daqui, ó. É... Ele é dessa marca aqui, ó. É Quat. Essa marca aqui, meninas, essa empresa aqui, ela é da Almart, tá? Tem esse nome é Quat aqui, mas ela é da Almart. A fábrica da Almart. É... Eu gostei bastante dele. Não é... Porque ele é lenço, assim, bem bom, bom. Mas eu gostei dele. O cheirinho é bem agradável. Contém aloe vera. E aqui ele vem sem unidades nesse pacotinho, ó. Ele custou... Ele custa aqui, eu acho que... Três... Três e alguma coisa. Quatro, alguma coisa assim. Ou menos do que isso. Não lembro. O que eu vou só trabalhar agora não é um produto de higiene. Assim. Pra usar, assim, né? No banho. Mas nós temos que usar nos bebês, né? Pra fazer a limpezinha dos bebês. E é esse contonete aqui, gente. Eu amei essas hastes aqui flexíveis. Ela vem 50 unidades. Foi um pouquinho carinho aqui, tá? Onde eu moro. Foi quase 7 reais com 50 unidades. Seis alguma coisa. Mostrei até em um vídeo de comprinhas. Acho que foi no mês de... Junho. Junho ou julho. No mês... Num desse mês aí. Eu mostrei que eu comprei ele. Mas eu gostei muito. O outro que eu tinha aqui ele se soltava, meninas. É o algodãozinho. O que eu tinha aqui ele se soltava. Esse daqui ele é bem resistente. Eu limpo o ouvidinho dela tudinho. O outro se soltava mesmo. Ficava bem folgado. Capaz de ficar no ouvido. Ou em outro canto da criança. Mas eu amo usar ele. E até o depósitozinho dele é bem... Esse daqui, ó, meninas. Que eu estou usando. E... Uma coisa que tá faltando. A pomada contra assaduras. Eu estava usando a... Eu comprei hipoglose assim que ela nasceu. Só que acabou e eu não guardei pra fazer vídeos de acabados. Mas a partir de agora o que acabar eu vou guardar, tá? Pra fazer vídeos de acabados e contar pra vocês se eu gostei ou não, né? Eu usei a hipoglose ótima hipoglose. Não tem nem o que falar. Usei em Ávila e usei nela. E depois que acabou a hipoglose eu comprei a Bepantol Baby. Foi a que acabou recentemente. E... Ótima também. Muito boa. Facilidade pra limpar o bebê. Ela não gruda. A hipoglose ela gruda mais, né? Na pele do bebê. A Bepantol Baby não. Ela é mais fácil de aplicar e de limpar também. Mas eu vou fazer um vídeo de comprinhas. Eu comprei umas coisinhas pra ela. Vou tentar gravar agora pra vocês também, tá? Então, meninas os produtos de higiene que eu estou usando em Micaele no momento são esses. Vou mostrar aqui pra vocês. Compartilhar com vocês. E pra ajudar aí algumas mamães, né? Que é iniciante que é primeira viagem e tá na dúvida eu usei esses produtos na Micaele desde o primeiro dia de vida nela, tá? Desde o primeiro banho dela lá no hospital. Esse sabonete da Natura eu não usei o hidratante. O hidratante eu não usei. É esse daqui, tá? Eu comprei um da Johnson pra recém-nascido mesmo. Mas shampoo, condicionador foi tudo esse daqui. Graças a Deus ela não teve nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou dá aquele joinha se quiser se inscreve aqui no canal se gostou do vídeo, tá? Se gostou de mim e da minha pessoa se inscreve aqui no canal não deixa de se inscrever e compartilha o vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo pra vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!